Música Quanto tempo já de doador, Ricardo? Desde 2012? Desde 2012 Faz bem para a saúde? Qual a sua opinião? Faz bem para a saúde e a gente está ajudando o próximo Está doando vida E é muito bom E não existe nada disso Depois que a pessoa doa Faz a gente se sentir bem E é muito bom a gente estar doando E ajudando o próximo Obrigado, Ricardo Doa desde 2012 Aqui no Emanu